Oi gente, estão me ouvindo? Eu tô colocando o volume ao máximo. Aqui é a Naomi. Deixa eu esperar as pessoas entrarem, ou eu vou pegar o meu... não sei se eu pego... tá aqui do lado, tá? Ok, já tem uma pessoa me assistindo, mas eu acho que eu preciso esperar pelo menos... vamos esperar pelo menos 10 pessoas entrarem, tá? Petrute, saio dos mãos, já entrou. Tá melhor o som? Tá, 7... 10 pessoas. Olha gente, então, vamos começar. Eu acabei de fazer um post meio bombástico. Acusando, falando que foram encontradas provas sobre as fraudes nas urnas agora nessa primeira eleição. Bem, o que que aconteceu? Eu recebi um chamado inbox de uma pessoa com muita... Eu digo, eu repito, eu não posso dizer quem é, mas é com muita credibilidade, tá? Uma pessoa com muita credibilidade me ligou, mandou um inbox pra... eu acho que pras pessoas que ele queria que soubessem dessa informação e pra falar com ele inbox, né? Pra falar com ele no privado. E eu falei com essa pessoa no privado e o que ele me falou é que de ontem para hoje a casa caiu. Porque, obviamente, estavam todos achando que houve algum problema nesse primeiro turno, assim como houve também em outras eleições. Mas o que ele me disse é que eles conseguiram chegar ontem ao núcleo das pessoas que fizeram as fraudes nessas urnas. E o exército é que encontrou, ajudou a encontrar, estão com as provas. E o exército pediu para essa pessoa... Oi, o Guinaldo Bolsonaro manda um alô aqui. Gente, eu não vou interromper muito pra parte social, porque eu acho que é importante a gente passar essa informação. Eu entendo que para vocês possa ser difícil, sem muita informação concreta. Essa pessoa também não me deu muita informação concreta, a não ser a credibilidade dela. E eu falo, é muita a credibilidade dessa pessoa, tá bem? Não é qualquer pessoa. Muito pelo contrário, alguém que sempre se resguardou em assumir a mais profunda verdade, tá? Não é uma pessoa que gosta de jogar informações ao Léo e depois fazer polêmica. Muito pelo contrário, é uma pessoa antipolêmica que me ligou, que me escreveu e pediu para entrar em contato direto. E eu entrei em contato direto, se nos falamos ao telefone. E ele disse o seguinte, o exército o contactou, olha só, o exército o contactou, tá? Pessoas do alto escalão do exército para dizer, precisa agora, a gente precisa do clamor do povo pelo voto impresso, pelo voto em cédula. Como eu falei, os sacos para fazer essa votação já estão feitos, só precisa distribuir. Nós temos pouco tempo, mas ainda dá tempo e a gente precisa fazer um clamor gigante para que o exército possa interferir nessas eleições como? Simplesmente garantindo o voto em cédula, mais nada. O exército vai colocar os seus soldados no território nacional inteiro para fiscalizar a votação em cédula. Simplesmente, somente isso. E depois eles, o exército, fazer a contagem dos votos, tá bom? Então, gente, para dizer que encontraram o núcleo, que é muito, muito alto no escalão do governo, tá? Encontraram o núcleo de quem fez as fraudes. Encontraram o núcleo das fraudes nessas eleições. Esse núcleo já está sendo investigado. Eu não sei a que ponto que eles estão, parece que já houve até uma confrontação, ok? Então, o exército só precisa do nosso clamor para que ele entre em ação para fazer o voto em cédula. Eu fui chamada, outras pessoas também foram chamadas para fazerem essa declaração. Eu não sei o quanto que essa pessoa que falou comigo abriu para com as outras pessoas as informações, tá? Eu perguntei, seria o caso, eu tenho alguns contatos, seria o caso da gente chegar mais em cima do exército? Ele falou, não, não precisa. Eles já estão sabendo, foram eles que me chamaram, ok? Então, estamos precisando de fazer uma coordenação entre a população e o exército para o voto em cédula, ok? Gente, eu peço para vocês que estão me seguindo há tanto tempo, vocês sabem também que eu não sou uma pessoa alardista, tá? Eu não entrei falando, espero que eu não tenha sido vítima de nenhum fake news. A gente sempre tem algumas coisas, né? Graças a Deus, Deus me ajudou para sempre ter a informação certa, na hora certa, para a gente não alardear coisas falsas. Mas, nessa vez, é um voto de confiança que eu peço para vocês. Vamos começar esse movimento já. Já. Vamos clamar pelo voto em cédula, ok? A gente tem que ir para as ruas. Nós temos que ir para as ruas. Esse final de semana está todo mundo adormecido por causa do feriadão. Próxima semana, nós já temos o problema do próximo semana, já está quase em cima. Mas, não é só eu. Tenho certeza que, nesse exato momento, tem outras lives acontecendo. Tem outras pessoas sendo, fazendo isso. Ou, talvez não, talvez as outras pessoas não tenham tido o sentimento de urgência. Ou, talvez as pessoas tenham medo de serem as primeiras a falarem sobre isso, tá? Eu sou aquariana, como eu já falei, eu gosto de... Eu sou uma pessoa, por definição, uma pessoa para frente, que está à frente, tá? Na minha comunidade, eu fui a primeira pessoa que apoiou o Bolsonaro. Parti, fui batida por causa disso. A gente pode ser batida por causa disso. Mas, vamos clamar pelo voto em cédula já. Agora, nesse instante, tá bom? Um grande beijo para todos vocês. Compartilhem isso. E, eu tenho certeza que, pouco a pouco, a gente vai ter um pouco mais de informações. Ou, eu vou poder dar algumas mais informações. Eu tenho algumas informações que eu não posso falar aqui agora, tá? Mas, é para dizer que, assim, pela minha credibilidade que eu tenho com vocês. Acreditem. Agora, é sério. Vamos que o exército vai estar do nosso lado. A gente precisa que a gente tenha o voto em cédula. Nesse segundo turno. Urgente. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Compartilhem, por favor, que eu não posso compartilhar. Eu não posso compartilhar mais. Compartilhem. Compartilhem. E, daqui a pouco, vão ter outras vozes se juntando a minha. Eu tenho certeza que, nesse exato momento, essa mesma pessoa que me falou comigo, vai estar falando com outras pessoas também. Ok? Um grande beijo. Tchau. E aí, ó. E aí, ó.